Gente, olha a coisa mais maravilhosa dessas bolsas, 40 reais São grandonas, olha a minha mão, olha a minha mão comparada, 40 reais qualquer bolsa, olha que lindas Olha a gesta Aí ela tem a tira por dentro pra formar o tiracolo, né? Tem essa alça e tem a outra também que é removível Todas as cores, todas as cores Olha o tamanho dessa daqui, imensa Aí tem essa menorzinha Xadrezinha Não tem troca, mas quem quer trocar uma bolsa dessa, maravilhosa dessa? Não precisa de troca não Eu tenho umas ofertas aqui, olha, de 30 De 35 Olha as cores Ela é menorzinha, mas olha que charme, gente Que charme de bolsinha Azulzinha Prateada Que problema Olha essa Olha essa Olha essa Olha essa Zumbaninho Ah, gente, uma infinidade, tá? Aí lá nos fundos tem as bolsas de Venezes mais caras Tá R$ 80 R$ 100 R$ 100 Essas ainda são R$ 40 Essa ainda é R$ 40 R$ 40 com tranje Com tranje A caixa não vai Essas daqui que são as mais caras R$ 110 R$ 80 R$ 70 Então essas são as mais caras Beijos, até o próximo